Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, galera, estamos de volta aqui no Mostralato de PS2 e vamos lá dar continuidade à nossa série, beleza? Galera, antes de começar aqui, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Já perdemos para o Liverpool, né? Pra quem não viu aí. A gente jogou o jogo de ida na live e eu fiz o jogo de volta aqui e a gente perdeu. Mas por que eu não gravei, mano? Eu até gravei, mas o que aconteceu, mano? Cara, eu dei muito rage nesse vídeo, velho. Não cadê esse jogo aqui, mas o que aconteceu depois, tá ligado? Eu dei muito rage, então, mano, vou decidir não postar, senão o vídeo ia ficar muito chato. Porque 90% do vídeo foi só rage meu e 10% foi esse jogo aqui, tá ligado? O resto desse jogo aqui foi tudo rage. Até esse jogo que eu ganhei foi rage, mano. Fiz um gol e uma assistência nesse jogo aqui contra o Vila Real. E a assistência que eu dei nesse jogo aqui contra o Liverpool. Jogo de volta na Europa League e a gente perdeu nos pênaltis por 4x3, mano. Normal, né? A gente sempre perde nos pênaltis. Ainda mais quando eu não tô participando. Bom, vamo lá então, galera. Queria mandar um salve aí pro John Jones Games, Louco Usado, Rafael Gamer, Pedro Oliveira, Matheus Lima, JS Figueira, CD7 Gamer, Tio Madra e Pirata GG Daniel. O JS Figueira eu vou deixar aí na descrição, galera. O canal dele tá muito top. Ele tá começando lá uma série no PES 2013 também. Olha o parceirão aí, né? Dessa antiga já. Então passa lá. Vou deixar na descrição também pra você estar dando uma olhada lá no canal dele. Ele grava GTA V. Agora tá começando o PES, né? Ele grava com a gente também. Faz um tempinho já o GTA V lá no canal de ouro secundário. Né? Ele tá dando uma força aí também. E vou dar uma força pra ele aí. Beleza? Então passa lá no canal dele. Bom, galera. Então vamos lá, então. Hoje vamos decidir se vamos para a Europa League ou não, mano. Temos oito jogos, mano. Oito jogos. Acho que eu vou fazer tudo nesse vídeo. Se não der, não vai... Não sei, não sei. Não sei se vai fazer tudo nesse vídeo não. Mas pelo menos vamos saber daqui se a gente vai se classificar para a Europa League ou não, né, cara? Porque estamos em décimo lugar ali. E se a gente for muito mal nesse vídeo, quer dizer que a gente não vai. Por mais que a gente esteja dois pontos de diferença apenas. Mas vamos ver. Vamos ver o que pode acontecer aí. Vamos enfrentar o Levante agora fora de casa. Um time bem chato nesse patch. E vamos ver no que vai dar aí, mano. Espero que a gente vença. Para a gente se classificar para a Europa League. Na próxima temporada tem mais uma chance, né? De disputar um campeonato continental. Senão vai ser ossada, mano. Ficar disputando só o campeonato nacional, né? Bom, vamos lá, então. Partiu o jogo contra o Levante fora de casa. Isso aí, galera. Olha só o estádio maneiro, mano. Pets que fizeram ali, ó. Pintaram o bagulho tudo vermelho ali. Esse estádio é o Blautron Stadium, né? Fizeram em cima do Blautron Stadium, velho. Isso. Pintaram o bagulho tudo de vermelho. Quem dera tivesse sentido os estádios, né? Que faziam nossos próprios estádios. Eu acho que é no pé de 2013. O que podemos esperar este partido, Julio? A vida da Ronda vai estar um papel muito importante de partida. Vamos lá, menino Daniels. Confio mais em tudo, velho. Esse maluquinho que pergou a camisa 7 aí. Por algum motivo, ele está vendo os grandes zagueiros. O Fones. Fonte, sei lá. Acho que tu Fones na camisa dele, mas acho que é Fones, né? Olha lá. É não, é mesmo. Fones. Fones? Fones morre. Olha, ele é camisa 7 e é zagueiro, velho. Acho que ele deve ser volante. Pode ser zagueiro também. E a gente coloca ele lá. Vamos lá, então. Carlos Sola. É o hábito desse jogo de hoje. Só vamos, mano. Só vamos, João. Todo levante. Espero que seja um ótimo jogo. Uma boa partida do time, do Daniels. Só vamos. Olha o Uno de cabeça. Por cima, velho. Um pouquinho, sei lá, para baixo. Acho que seria, hein, velho. Olha só. Já começou essa marcação chata. Mal encostando a bola. Os caras já querem empanhar, já. Os caras têm medo, velho. Olha o Uno. Bateu para o Hugo Spomor. Denos pegou a sobra, velho. Nem isso os caras deixam de fazer, velho. Denos está muito lento, velho. Está muito lento. Tem que melhorar a velocidade dele. Senão vai ser o Sarge passar do adversário, mano. O próximo aumentou. Vê se consegue aumentar a velocidade ou no modelo de treino, sei lá. É, galera. 80 minutos, mano. A posse de bola só fica com eles, cara. Não é possível. Cara, o time não consegue, mano. O time não consegue esse contrato, tá ligado? E vai ficar assim, mano. Vai ficar assim. Eu não sei o que eu vou fazer para resolver isso. Porque todo o tempo só assisto ele jogar, mano. Desde a metade da temporada está sendo assim. Só assisto a máquina jogar, mano. Tem pastura que a gente joga melhor, a outra é joia. Olha lá, mano. Para que isso? Sempre perde a bola, mano. Tá ligado? Os caras têm habilidade, só que eles não usam, mano. Olha lá. Os caras só gostam de perder a bola, velho. A bola nunca chega aqui na frente. Por isso, eu não consigo fazer nada, tá ligado? O bagulho é eu vou tentar mudar a formação, velho. Botar igual aquela do Borussia e quero ver se vai mudar alguma coisa. Se não mudar, realmente não dá em nada. Beleza, não fui convocado para o jogo contra Sevilla, então eu vou aproveitar essa partida agora para mudar a formação ali. Vou colocar três atacantes e... Três meio-campo no meio, velho. Assim que a mata não segue a segurar o jogo, então... No Borussia é assim, né? Pelo menos era assim. Tem que mudar de alguma forma, velho. Beleza, era até a evolução, a resistência foi para 84, a capacidade de reação, que no caso é o reflexo, né? Foi para 78, e lá embaixo a mentalidade foi para 82. Beleza, né? A gente conseguiu ganhar do Sevilla ainda, cara. E eu mudei para essa formação aí, ó, galera. Botei três atacantes e três meio-campo no meio, velho. Igual aquela formação do Barcelona. Agora que a gente perdeu na força de bola, né, velho? Pelo menos no incidente a gente não perde mais. Bom, setinha verde para encarar o Real Betis na nossa casa. E vamos ver, mano. Se o time melhorar, aí sim, hein? Aí sim, agora eu vejo vantagem para a gente estar encarando a nossa Europa League na próxima temporada. Estamos quase lá, velho. Um pontinho só. Apenas... Na verdade, estamos empatados por nenhum ponto, né, velho? Estamos ali por saldo de... Não, por confronto direto, porque a gente tem mais saldo de gol. Bom, vamos ver então, cara. A partida contra o Real Betis que está ali ocupando a quinta posição. E... Só vamos. Cara, vocês viram, meu? O Ibar está em quarto lugar, mano. Que loucura. Vamos lá, Real Betis. Em casa. Mano, se liga na habilidade do Uno, velho. Olha só o que eu estaria fazendo com essa... Com essa habilidade, velho. Meu Deus do céu. Ia estar tirando o Uno agora. Isso aí, cara. Vamos lá, então. A partida contra o Real Betis. Ou Real Betis. E só vamos, mano. Ó, o Daniel Zesteno. Mano, mas vamos corrigir. Bateu pro gol e tá lá dentro, mano. Boa, mano. Ó, vou falar pra vocês que defensivamente o time melhorou bastante, hein. Agora, ofensivamente, deu pra mostrar um pouquinho do meu potencial ali, mano, jogando na esquerda. Tá um pouquinho bom, hein. Tá um pouquinho bom, mano. Isso aí. Daniel, mano. Tá evoluindo. Bateu pro gol e tá lá dentro, mano. Um a zero em cima do Real Betis, mano. Só vamos. Partiu Europa League, mano. Aí o nosso de cabeça. Pra fora. Muito por cima. Toca, filhote. Caraca, no alto não, mano. Demorou muito. Já tocou no alto. Ah, velho, é isso. O time toca muito, muito no... Viu, tocou, tá ligado? Não toca pra... Ó, esperar, mano. Não é assim. Achei que o time ia melhorar no... Em questão de posse de bola, mas não, cara. Melhorou ofensivamente, defensivamente. Mas pra segurar o jogo, tá ruim. É questão deles mesmo, tá ligado? É muito ruim, velho. Isso é uma coisa na estratégia, sei lá. Mas eles tocam muito errado, cara. Eles tocam muito no... Ah, já saí, velho. Por quê? Tava com a barreira na metade. Não era pra ter saído agora. Se tenta, não sei se eu quero me ferrar. Mas tá aí, ó. Pelo menos a vitória veio. E o Daniels decidiu mais uma vez, né, velho. Fazendo aí seu décimo segundo gol na partida. E tirei logo aquele set bonitão. Tá bom, 12 gols. Tá ótimo. Tá aí, mano. O equilíbrio foi pra 86. Resistência já tá evoluindo de novo, hein. A velocidade foi pra 79. Agilidade 86. Precisão de chute 81. Tá boa. Verdade mesmo. Dá até pra ver, né, a diferença. O solto ali de cabeça foi pra 81. Acho que tá meio bugado isso daí, porque meu boneco mal pula. Mas a crescidividade ali foi pra 90 também. E trabalha em equipe pra 72. Bom, tá aí, galera. A Copa do Rei terminou. E Real Madrid ganhou do Barcelona por 3x2, mano. Acabou o reinado do Barça, hein. Real Madrid tá ganhando tudo aqui na Espanha agora. É líder e também é campeão, né, da Copa do Rei. E o Ronaldinho foi o melhor jogador, velho. Que isso. O Ronaldinho vem lá do escarfundel do Júlia pra ser o melhor jogador pelo Real Madrid ainda, cara. Traidor. Ah, mano, olha isso, cara. De novo, cara. Partida contra o Real Madrid e setinha pra baixo, cara. Na moral. A fase começa a melhorar e setinha cai, mano. Isso é fato, né. Agora você já sabe como faz pra cair a setinha. É só jogar bem. E não, mano. O Real Madrid não é líder. Não, eu não acho que ele não é líder mesmo, não. Eu tava viajando. Bom, é isso, cara. Não dá pra gente se classificar pra Champions League, mas... Pô, mano. Caraca, mano. Esse setinha agora, velho. A gente não contava com isso. Tinha esquecido dessa merda, mano. Mas vamos lá. Jogo contra o Real Madrid. A gente sabe que contra time grande o time joga melhor. Vamos lá, mano. Contar com mais um pênalti pra nós. Será? Será que vai, mano? Acho que não, hein. Eu vou assinar a nossa casa ainda, mano. Nossa. Como que iria jogar esse jogo bem. Meu Deus do céu, mano. Que palhaçada faz isso comigo, velho. Ah, mano. Olha isso, cara. Pô, faz isso não, galera. Se o cara vem correndo devagarzinho e vai deixar ele passar, mano. Ainda mais do Benzema? As bolas foram pro Daniels. Não se chuta assim, não, cara. Chuta pro gol, cara. Bola ver redondinha, meu irmão. Olha isso, cara. Tem que se eu dominar, tenho certeza que essas jogadoras aí vem pra cima por conta. Eu decidi bater de primeira, ver se aí... Pô. O setinha não tá ajudando. Vai, Unos. Não, Unos. Ah, velho. Pro gol. Pra dentro do gol, mano. Caraca. Boa roubada do Daniels ali. O Daniels bateu em cima do Courtois, velho. Aí não, hein. Até aí saiu o Daniels pra entrada do Moreno. Impossível jogar uma partida boa, assim, com a setinha pra baixo, velho. Ainda mais que eu tenha o Madrid. Ainda mais que eu tenha o Madrid. Sacanagem. Num jogo de ida, no caso, no primeiro turno, a gente deu sorte. E teve pênalti, né? Por que a gente conseguiu fazer aquele gol lá? Mas agora, mano, tá usado. Ah, não. Finalzinho não, cara. Não finalzinho não, mano. Cara, que já cresce, né? Já, cara. Isso é muita sacanagem, cara. Na moral, não há necessidade pra isso. Não há necessidade pra isso. Não vou lá, saindo. Nem sem mais. Pô, não, desacréscimo, velho. Dá muita sacanagem isso. É premeditado, é premeditado. Certeza. Setinha pra baixo. Toma gol no final. Eu não fui convocado. Ainda permanecemos em sétimo lugar. Foi um milagre. Após essa derrota contra o Real Madrid. Vamos pular essa partida aí contra o Alavés. E vamos ver aí se a gente vai conseguir ganhar. Tomara que sim. Mesmo a Europa League terminou. E levou pro perder, otário. Bem feito, mano. Perdeu pro Bayern de Munique por 2x0. Chupa. E Miller foi o melhor jogador e artilheiro. O Rizzi. Foi o líder em assistência. Caraca, merda. Empatamos com o Alavés, velho. Agora a gente tá me pra oitavo lugar. Cara, Champions League ainda é realidade, mano. Champions League ainda é realidade, velho. Faltam três jogos pra terminar. A gente conseguir fazer... Mano, nove pontos e o EBA não fazer nenhum. Não, alguns pontos só, né? Seria maravilha. O único que a gente depende dos caras que estão acima da gente também. Bom, vamos lá. O jogo contra o Espanhol. Agora o jogo vai ser um pouquinho mais fácil. E vai ser melhor também porque eu tô com a setinha verde. E agora que o Dennis tá podendo decidir alguns, né? Mesmo com a setinha verde. Vamos ver. Ainda mais que essa formação aí eu mudei. E o time tá melhor ofensivamente. Vamos ver. Beleza, vamos lá então. Espanhol em casa. Ah, mano, olha isso. Quer tomar gol, então não é. Pô. Fagou contra, mano. Não precisa fazer... Precisa ficar te fraçando, que legal. Nossa, a Júlia Garcia... Não, não, não. Tira, tira, tira. Boa, mano. Isso aí. O bagulho é não tomar gol, velho. Tem que fazer gol pra deixar comigo. Olha o Dennis ali mesmo. Vai bater pro gol. Defesa do goleiro, mano. Vamos lá. A primeira finalização do Vila Real. Uns 40 minutos, velho. Ó, o Dennis. Que isso, ah! Olha o que ele fez. Ele recuou pro goleiro, cara. Ah, Dennis. Não sei se é sacanagem, cara. É agora, filho. O toque do Dennis. Uno vira e bate. Uno vira e bate. Domina e fica parada. É ouçada, né, mano? Boa. Bela passagem, bateu pro gol de prima. O goleiro pegou, mano. Não acredito. Caraca. Boa tabelinha ali. Sansone e Daniels. Vamos lá, vamos lá. Só cruzar. Pisa no pai. Ah! Olha só o chute. Fora da área. Logo, o garoto tá ficando melhor, hein. Tô gostando de ver. Ah, mano, não. Chega de tomar gol, tio. Chega. Né, galera? Mais um empate, infelizmente. Não deu pra vencer essa. Eu saí os 89. Não sei pra quê, mano. Eu tô aqui. 89, cara. Deixa até o final. Isso aí, galera. Vamos lá, então. Pior que dê boa, né, cara? Não tem dado nada de bom até agora, mas... Só uma vitóriazinha. Colocou a gente na Europa. Na verdade, a gente teve duas vitórias, né? Teve aquele jogo contra o Sevilla que a gente não participou. Fiz o carrinho, mas beleza. Não aceitou por algum motivo. É, mas... Deve aquela vitória contra o Sevilla também. Não fala do jogo que a gente não participou. Pega! Ah, mentira, cara! Que mentira, mano. Olha só aí. Eles marcam com dois. Um atrás e outro na diagonal. Justamente como faz aquele... Pra jogadinha de 90 graus, tá ligado? Sempre faço. E corte pra eles deles. Eles marcam justamente desse jeito pra não passar por eles. Olha lá. Um atrás e o outro na diagonal. Sempre assim. Olha lá. Aí não tem como, velho. Não tem como individualizar, tá ligado? A gente teve muita velocidade. Tem que ser muito forte ainda pra fazer mais jogada como essa, velho. Olha só. O Uno bate. O Uno plugou o Uno. Meu Deus do céu. Tá difícil, cara. Tá difícil fazer alguma coisa boa aqui hoje, hein? E o sa... Ah, na moral. Esquece. Isso aí não dá de sacanagem, mano. 73 minutos. Mano, eu tô com a barra na metade, velho. Certa vermelha, velho. Quer dizer, eu não fui convocado, ó. Beleza. 5 e meio. Mano, última partida da temporada. Vamos ver como é que tá a tabela aqui agora. Então, meu oitavo lugar. Cara, a gente... De quanto tempo a gente vai perder isso aqui? E eu assistindo ou não. Então, eu não quero nem saber. Tamo fora da Europa League, eu acho. Mas mesmo que a gente ficasse fora, cara. Ou dentro. Tanto faz. Acho que eu não vou ficar mais nesse time. Acho que já deu, mano. Mano, foi pior que o Montpellier. Esse time do Vila Real. Que no início do Rúmo Estrelato. Eu sempre gosto de ficar num time só. É por mais de 3 temporadas. Tá ligado? Quer dizer, mais de 2 temporadas. No início do Rúmo Estrelato. Vamos ver. Olha lá. O que eu falei. Sabia, mano. Então, estamos fora da Europa League. Eu acho que eu vou mudar de time. Independente. Mano, pode vir time mais fraco que for. Independente de estar na Europa League ou não. Eu vou sair desse time. Porque não dá mais, velho. Vila Real é muito ruim. Demais. Se pelo menos a gente conseguisse manter a posse de bola, tá ligado? A gente fica aguentando a marcação da máquina. E lá se vai, tá ligado? Então, esquece, mano. Esquece pela Real. Vamos meter o pé daqui. Próxima temporada tem... Tem esquiouro, né? Se não me engano. Não quero ficar chiantando a cabeça com essas coisas, não. Beleza, né? Então, Barcelona ganhou a La Liga. O PSG ganhou a Ligue 1. Borussia, claro. Borussia, mano. Quero muito ir pra lá. Independente de... Ah, já joguei com o Samuzovic, com o Samuel. Vai jogar no Borussia de novo, mano. Se eles me chamarem, eu vou, filho. Se eles me chamarem, eu vou. Cansei dessa palhaçada aqui, já. E o Liverpool ganhou também. Todo mundo com 99 pontos? Caraca, todo mundo, velho. Não, menos na... Série A, né? Aqui, coisa não pode falar porque aqui eles só têm 34 jogos, então. Mas o Barcelona, o PSG e o Liverpool ganham com 99 pontos. E a Inter botou os ventos pra trás, velho. Que isso, hein? 96 pontos ali. Vamos ver em cada Copa como é que foi. Copa Nacional. Aqui na Copa do Real Madrid, né? Em cima do Barça por 3x2. O PSG ganhou do Bom Pelí. Caraca, eu não acredito que o Bom Pelí foi pra final, velho. 2x3x0. Aqui o Bayern descontou, né? No Borussia, que não ganhou a Bundesliga. Então, ganhou a Copa. Aqui na Europa League foi o Bayern de Munique também. Quase ganhou o Triplice-Coroa. O Milan ganhou aqui na Copa da Liga Italiana, né? Por 4x2, em cima do Torino. E o Manchester United ganhou do Manchester City por 3x1. Aqui na UEFA Champions League, o Atlético de Madrid foi campeão pela primeira vez na história. Em cima da Juve ainda, hein? Cristiano Ronaldo chorou por conta agora. Bom, mudei meu modelo do treino agora pra buscar mais velocidade, né? E os mentores vão buscar mais equilíbrio, né? Já que a força tá muito baixa ali, então eu vou buscar resistência e equilíbrio, habilidades exercícios. Essas coisas assim, né? Habilidades mais secundárias em relação ao modelo do treino. Bom, vamos lá avançar aqui, mano. Vamos ver qual time que vai chamar a gente. Se chamar, né? Ele tá demorando. Já são na 30ª jornada que nenhum time chamou por enquanto. Ah, beleza. Veio agora. Acho que esse aqui vem mais depois, né? Ué, é só time francês? É isso mesmo? Mas que merda, hein? Ah, não veio o Torino também. Bom, a gente pode dar uma analisada aí, né, velho? Bom, a gente pode analisar esse fato aí de que o Torino foi pra final da Copa da Itália e foi pra Europa League também, né, cara? A gente pode analisar esse fato aí. O que vocês acham? Bom, vamos adiar um pouquinho e vamos ver qual vai ser o próximo time que vão chamar a gente, né? Porque pode ser que venha um time mais forte da vida, né? Um Borussia da vida, sei lá. Vamos ver. Bom, agora vem o Nuremberg, Torino, Newcastle, Raio Vallecano, Borne Moff e Real Bet. Cara, acho que eu vou pro Torino mesmo, hein, cara? Vamos ver a situação do Newcastle. Real Bet também se classificou pra Europa League. É um bom time, hein, cara? E o Newcastle nem foi pra nada, né? E aí, Real Bet e o Torino, galera? Bom, vou deixar isso pra vocês aí na comunidade do canal, tá? Não, é. É, nos comentários, nos comentários. Beleza. Então vou deixar nos comentários e na comunidade. Não, vou deixar só nos comentários. Não vou postar na comunidade não, já que eu não vou gravar mais uma estrelato hoje. Então você vai decidir isso aí hoje, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito, que isso ajuda bastante. E é nóis. Até amanhã com mais vídeos no canal. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E aí